Lula disse que o Centrão não existe lá no Congresso Nacional e que vai procurar negociar a reforma ministerial com os partidos um a um. É a estratégia do separar, do dividir para depois conquistar. Só não combinou com o líder do Centrão, o deputado Arthur Lira e os seus mais de 400 deputados que votaram para ele ser presidente da Câmara. Ao assumir essa postura negacionista, Lula tenta ignorar a existência do Centrão desde os tempos do governo Sarney e que no passado já deu sustentação ao governo do PT e ao governo Dilma. Nas últimas décadas, somente, tão somente Bolsonaro conseguiu manter distância do Centrão por um bom tempo. E quando não foi mais possível, ele foi achincalhado pelos lulapetistas, pela mesma imprensa lulapetista que agora chama essa negociata do Lula negacionista de garantia de governabilidade. Sendo um negacionista que é, Lula tenta colar a narrativa de que o Centrão é tipo um saci pererê. É uma mula sem cabeça que só existe no imaginário popular. Epa, peraí, mas o MST também não existe, não tem CNPJ, mas é defendido pelo lulapetismo, portanto existe e é do bem. O comunismo também não tem CNPJ, mas é defendido pelo lulapetismo, portanto existe e é do bem. Quem quiser, minha gente, pode acreditar em Papai Noel e no fato de que o Lula e seus petralhas estão procurando o bem do Brasil com a chamada reforma ministerial e esta negociata de cargos. Não! A fada do dente me contou que, na verdade, ele quer a maioria no Congresso para apoiar os seus projetos com pautas ideológicas contra a família, contra a religião, tradição e propriedade. E afastar de uma vez por todas a figura do bicho papão, o bicho papão do impeachment, que no passado já arrancou o PT do poder e ainda ronda os sonhos do irmão Petralha. A CIDADE NO BRASIL